Bom pessoal, eu mandei pra vocês semana passada, em princípio, apesar de a gente não ter a aula aqui por causa da paralisação, eu fiz a videoaula e pedi pra vocês colocarem a simbologia. Então parte do nosso desenho técnico aqui, a gente tem que ter a indicação do que é cada uma dessas fachadas, a indicação do corte, a indicação do nível. Aí agora eu vou ensinar vocês como fazerem o texto pra colocar o nome dos ambientes e a área de acordo com o tamanho da norma. Esse tipo de texto que permite o redimensionamento, caso eu mude a escala, como a nossa cota. Símbolo de indicação de norte, indicação de subida de rampas e escadas, com indicação de inclinação, aí vai faltar um texto aqui. E colocar a simbologia, indicando qual é o código das esquadrias. Então todas as janelas e portas tem que estar com a simbologia indicando o código da esquadria, que depois agora a gente vai fazer uma tabela com essas informações relevantes da esquadria. Então J1 é o quê? Qual é a altura, largura, peitorio, material, sistema de abertura que essa esquadria tem. Então a primeira coisa que a gente precisa é esse texto. Como a gente falou em aulas anteriores e eu falei na aula de simbologia, Antigamente a gente utilizava diversos padrões de texto, né? Então a gente ia ter um monte de configuração de texto, assim, ó. A régua 100 na escala 1 para 100, a régua 60 na escala 1 para 100, régua 100 na escala 1 para 50, régua 60 na escala 1 para 100. Então cada um desses arquivinhos de texto aqui, ele tem uma configuração de tamanho e uma configuração de fonte, se ela é regular, se ela é em itálico e tudo mais. Aqui, esse tamanho já está configurado para que na escala 1 para 25 ele saia no tamanho adequado. Na escala 1 para 100 ele saia no tamanho adequado. Se eu selecionar aqui R60 na 1 para 100, a altura é maior. Então eu tinha uma configuração para cada escala diferente. Enfim, antigamente era isso que a gente precisava fazer, né? Então a gente fazia um modelo que continha tudo isso e para todo projeto a gente utilizava esse modelo. Mas a gente tem uma alternativa para isso, que é o texto. Assim como a nossa cota é anotativa, ela é um elemento que se redimensiona, né? Está aumentando em relação à escala que eu configurar. Então se eu mudar a minha escala aqui 1 para 50, a minha cota reduz em tamanho. Porque 1 para 50 é um desenho maior do que 1 para 75, né? Então se o desenho é maior para o texto ficar no mesmo tamanho, o texto tem que reduzir em tamanho. Ok? A gente vai fazer a mesma coisa, voltar a 1 para 75 aqui, para esses textos. Como é que a gente faz isso? Bom, eu vou botar aqui na 1 para 100, que é um padrão do nosso sistema métrico, né? Que eu posso fazer a correspondência entre centímetro com metro. Então ela é mais fácil de compreender essa relação entre o tamanho de impressão e o tamanho real da fonte. E aí eu posso, em anotação, escolher, né? Esse estilo de texto que eu estou usando aqui, o Desk Anotativo, ele tem o símbolozinho da escala, que me diz que ele é anotativo. Que ele permite essa configuração através de outras escalas. Se eu vier aqui em Manage Text Styles, então estou na aba Annotate. Vou abrir aqui o ABC, o tipo de texto que eu estou utilizando, e eu vou no Manage Text Styles. Aqui eu tenho vários estilos. Notem que esses estilos, ele não tem essa simbologia de anotativo do lado. Ou seja, se eu colocar esse texto R80, ele sempre vai sair com a altura 10. Eu não escolho a altura desse texto, tá? Eu configurei aqui, e aí eu estou dizendo sempre que faça esse texto com a altura 10. Mas esse anotativo, ele está com a altura 0. Então, para eu fazer um texto anotativo, como é que eu faço, né? Vou pegar aqui, começar desse Standard que todos vocês devem ter. Vou botar Novo. E aí vou fazer ali, Teste Anotativo. E aí ele abriu a mesma configuração, tá? Aí eu posso escolher a minha fonte, se eu quero que ela seja regular, itálica, negrito e assim por diante. Aí eu posso escolher uma altura fixa dela, ou eu posso selecionar aqui Anotativo. E aí ele vai se reconfigurar. Mesmo Anotativo, se eu quiser, eu posso colocar o tamanho, né? Padrão que eu quero que ele saia impresso. Então eu poderia fazer esse anotativo, ao invés de fazer R80 não para 100, R80 não para 50, R80 não para 200. Eu ia fazer só R80, e aí ele se configura, não para 200, não para 100, não para 50, a partir da primeira vez que eu colocar o meu texto, tá? Mas eu posso deixar isso zero, e aí eu insiro essa altura cada vez que eu for digitar o meu texto. Se eu quiser, eu ainda tenho opções de escrever de ponta cabeça, de trás para frente, e eu posso modificar o fator de largura, né? Se eu quiser fazer uma fonte que é mais larga do que alta, modificar a proporção entre largura e altura da fonte, eu poderia modificar esse fator aqui. Se eu botar números menores do que 1, elas vão ser letras mais estreitas e cumpridas. Se eu botar fatores maiores do que 1, né? 1.2, 1.3, 2, 3, 4, elas vão ser letras mais largas do que altas, ok? E o oblíquo é inclinado ou não. Então eu vou deixar assim, só botei a anotativa e deixei zero. E aplico. A partir de então, se eu usar esse teste anotativo, que está exatamente igual ao desk anotativo aqui, ó, anotativo, zero, regular, a única coisa é que eu estou utilizando a fonte Verdana em vez de Arial, mas é a mesma configuração. Problema algum é a questão de gosto daí, né? A única recomendação que é interessante quando a gente está falando de texto em projeto arquitetônico é legibilidade. Então, eu devo evitar uma letra ali muito rebuscada, serifada, com itálico, que vai dificultar essa leitura. E também algarismos que se confundam, né? Se eu tenho um 6 que pode parecer 8, se eu tenho um 9 que não é muito legível, eu devo evitar esse tipo de fonte. Mas não existe uma obrigatoriedade, por exemplo, use Arial, né? As mais conhecidas é Times New Roman e Arial, porque elas são de mais fácil leitura e aí popularizou. Mas pode utilizar qualquer, inclusive Comic Sans, mas depois que vocês formarem, acho que vocês vão desistir da Comic Sans. Bom, e aí o que que acontece? Aí eu posso escrever um texto, eu tenho duas opções de texto, um texto single line e um texto multiline. O single line, ele não me permite quebra de linha e o multiline, ele me permite dar quebra de linha, tá? Vou fazer um multiline aqui. Quando eu vou botar o tamanho aqui, eu vou fazer a caixinha de texto, ele já está me dando. Eu estou usando o teste anotativo e a altura inicial 0.3. Eu posso botar lá o meu desk anotativo para sair com Verdana e eu posso modificar essa altura aqui antes, tá? É só clicar e colocar o valor. Vou deixar 0.3, depois eu modifico. E aí eu vou fazer uma caixinha de texto, tudo bem? Essa caixinha de texto, agora eu vou escrever lá, ó, sala. Se eu quiser, eu posso fazer tudo caixa alta, tá? É só desenvolver um padrão. E aí, como eu estou utilizando um estilo de texto que me permite quebra de linha, que é o multiline, se eu der Enter, ele vai para a próxima linha. E eu posso botar área igual e deixar um valor ali, ó, 0,0 metros quadrados. Aí o 2 eu boto aqui em sobrescrito e eu guardei isso aqui. Bom, mas eu quero que esse texto aqui, ele seja com a altura 3 e eu quero que esse texto de baixo seja menor. Eu posso selecionar esse texto, porque eu quero que só que parte desse texto seja com uma altura diferente. Eu entrei na caixa de texto, selecionei, clico ali uma vez e vou botar outro tamanho, né, 0.15, por exemplo. E ele reduziu. Aqui eu tenho opções de alinhamento. Esse alinhamento é principalmente mais importante quando eu estou trabalhando, assim, eu realmente vou imprimir em várias escalas diferentes. Aí é interessante eu prestar alguma atenção nesse alinhamento. O que isso quer dizer? Selecionar os dois, botar, por exemplo, no meio da caixa de texto. E aí eu tenho todas as opções de justificação aqui, né. Se é no topo à esquerda, topo centro, topo à direita, meio esquerda, meio centro, meio direita. E abaixo, esquerda, centro e direita. Então, é interessante, por exemplo, botar meio centro ou fazer isso, a linha de cima, colocar em meio, abaixo centro e a linha de baixo, colocar acima e centro. Então, top centro. E vocês já vão entender o porquê disso, tá? Uma vez que eu fecho, eu tenho esse texto aqui. Que eu posso mover e colocar e editar ele a qualquer momento. Eu fiz isso na escala 1 para 100. E se eu modificar 1 para 75, ele se reconfigurou o tamanho, porque ele é anotativo. Lembrando que para essa reconfiguração acontecer, isso aqui, esse raiozinho aqui tem que estar ligado, né. Para ele gerar essa nova escala, né. Se eu desligar isso aqui e mudar a 1 para 50, ele voltou lá no anterior, mas ele não reconfigurou. Aliás, ele reconfigurou. Era esse aqui do lado que não podia, né. Vou deixar a 1 para 100 de novo. Então, ó, ela permaneceu quando eu desliguei, ok? Uma vez que eu tenho esse texto, então eu posso reconfigurar ele. Essa reconfiguração que eu fiz, ele gerou dois textos, né. Ele tá ali, ó, um segundo texto. Como eu fiz o alinhamento no centro, isso aqui não ficou muito estranho. Mas, às vezes, se eu mudar de escala muito grande, por exemplo, eu vou na escala 1 para 1.000, eu vou lá para 1 para 50. É muito grande. O afastamento entre essas fontes vai ficar muito distinto. Ou vai ficar um sobre o outro, ou vai ficar muito afastado um do outro. Mas isso é, são poucas as vezes que a gente vai precisar fazer esse ajuste. Então, tem grande valor em utilizar o texto anotativo se a gente vai mudar um para 100, um para 50, 75, escalas próximas, né. Bom, com isso, então, com o nosso texto anotativo, a gente vai seguir a nossa BNT lá. E vou utilizar, né, vou tentar fazer textos de 2 milímetros de altura, quando é regra 80, 2,5, 3,5 de altura e 4,5. E como é que eu sei isso, né? Bom, aí eu posso utilizar a minha escala 1 para 100 e trabalhar com esse múltiplo do... Por exemplo, eu quero 3 milímetros, eu botei 0,3, porque eu estou pensando o meu desenho em centímetros, né. Então, 0,3 centímetros é 3 milímetros. E ele vai redimensionar esse texto para mim, de acordo com a escala. As vezes as cotas do desenho. E aí eu vou ligar e desligar aquela camada, de acordo com a minha necessidade. Ah, vou imprimir 1 para 75, eu desligo as outras cotas e ligo somente a cota 1 para 75, tá. Mas com a cota e texto anotativo, isso não é necessário. Com essa informação, então, a gente vai colocar todos os textos relevantes para o nosso projeto. Seja na planta baixa, sejam nos cortes, sejam na fachada, indicação das vistas e tudo mais. E aí E aí Obrigado.